Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver como usar o passado perfeito. Let's get started! O passado perfeito é usado para falar sobre ações que foram concluídas antes de algum ponto no passado. Para formar esse tempo verbal, usamos o particípio passado, que é a terceira forma do verbo. Na afirmativa fica sujeito, had, mais particípio passado, mais objeto. Na negativa fica sujeito, mais had not, mais particípio passado, mais objeto. Na interrogativa fica had, mais sujeito, mais particípio passado, mais objeto. Repita agora as frases em inglês. Eu tinha perdido a minha câmera. I had lost my camera. I had lost my camera. Ele tinha ganhado muito dinheiro. He had earned a lot of money. He had earned a lot of money. Ele não tinha terminado o seu trabalho. He had not finished his work. He had not finished his work. Eu não tinha visitado ele. I had not visited him. I had not visited him. Ela tinha te esperado? Had she waited for you? Had she waited for you? Ele tinha se preparado para a prova? Had he prepared himself for the exam? Had he prepared himself for the exam? And that's it for today. Good job! Thank you for watching the video. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal. Melhore seu inglês. E nos siga também no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!